Nesta longa estrada da vida É assim que a gente vai hoje encontrar esses caras que são sem dúvida nenhuma Ícones da música sertaneja Chegamos bonitos Opa! Rapaz! Você tá bom? Eu não sabia que você dirigia caminhão Ah rapaz, eu acabei aprendendo nas estradas da vida, né? É bom, na estrada da vida aprende muita coisa Aqui é o meu refúgio, né? Eu vim da roça, trabalhei na roça até... Eu vim pra São Paulo, eu tinha 17 anos Cadê o café? Não tomou café? Enquanto você conta, dá o café que eu tô com vanda Eu tinha 8, 9 anos Aí a minha mãe me ensinou a cantar Ela me ensinou a cantar a música de Torres de Floresta Até eu fiz o ranchinho Pra mim acabou o clamorado São Paulo, eu cantava quando era criança Pois é, eu também Você tem uns prêmios aí, não tem? Tenho Você quer ver lá? Vamos lá ver? Vamos lá Ali são todos os discos de ouro que vocês ganharam Eu tava vendo aqui uma foto do circo aqui, ó Que ano era isso? Ah, isso aí foi em 76, por aí O que você acha, né? Pegar o caminhão ali, pegar o Zé Rick Abrindo um circo pra nós ver como é que é Vamos ver Vamos, vambora Hoje a gente vai voltar no tempo pra falar de uma época Em que o principal palco da música sertaneja era o circo E pra contar essa história pra gente, eu convidei uma dupla Que frequentou os picadeiros por 17 anos As gargantas de ouro do Brasil, milionário Zé Rick Como ele tá, Zé? Bem Muito obrigado, viu? Milionário é mineiro E Zé Rico Pernambucano A parceria, que já dura 43 anos Começou em São Paulo, no circo Nós chegamos a dormir De baixo de pau Isso não foi uma vez nem duas, né? A gente chegava e tava montando o circo E nós precisávamos estrear Aí nós tínhamos que ajudar a montar o circo A dupla gravou 29 discos Ao longo da carreira, vendeu mais de 30 milhões de cópias E ainda hoje, milionários Zé Rico estão entre as atrações sertanejas Que mais fazem shows no Brasil Uma média de 170 shows por ano Vamos falar de música agora, cantando um pouquinho, né? Com influência de diferentes estilos Milionário e Zé Rico criaram um jeito próprio de fazer música Até hoje, o diferencial da dupla no meio sertanejo Música nordestina, música mexicana, música paraguaia, argentina E aprendemos a gostar da música gaúcha Com o Teixeirinha Vinha vindo da escola Quando de longe avistei O rancho em que eu morava Cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse Eu logo imaginei Que o caso era de morte Da mãezinha que eu amei Tem uma música que, pô, acho que vocês gravaram primeiro até Depois também virou sucesso com o Chororó Que vá pro inferno com o teu amor Também, foi muito bem Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou O amor O amor O amor O amor O amor Boa noite, por favor Queria perguntar uma coisa Na época de circo, teve vezes que vocês tocavam com o circo, tava meio assim, ó Tinha, tava Tinha umas 15 pessoas Tinha 8, 9 pessoas Respeitável Pra atrair o público pro circo, as duplas investiam em peças de teatro durante o show A dupla Léo Canhoto e Robertinho se inspirou nos filmes americanos Aquele estilo cowboy americano mesmo, antigo Roupa rasgada, chapéu velho, tudo que era velho, né? Eu nunca fui com a sua cara Deu tão certo que outras duplas aderiram A peça de Bang Bang acabou virando um filme Produzido pelo próprio Léo Canhoto Mas a música que marcou a carreira da dupla não tem nada a ver com isso Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Ai, 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 nosso disco Dois anos depois do filme de Léo Canhoto e Robertinho Foi a vez de Milionário José Rico Estrelar em um longa-metragem Milionário José Rico Pintores de parede Vejam só a legislação Milionário A gente que não tinha experiência, eu como milionário, de filme De cinema E tivemos a sorte de ganhar o festival E ser vendido pra 16 países Então, quer dizer, tudo isso valeu a pena Vocês foram até pra China A hora em que eles, apresentados como as gargantas de ouro do Brasil Cantam grande sucesso na Estrada da Vida Os chineses podem não ter entendido uma única palavra da música Mas pediram bis e vibraram com Milionário José Rico A Estrada da Vida, ela vem no quinto volume, no quinto lançamento A música é tua É minha, eu tive a sorte, a felicidade de compor essa extensão Ela que afirmou realmente o Milionário José Nesta longa estrada da vida Minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Aê! Que beleza! Sem amor a esperança é ver... Em 89, a dupla lançou o segundo filme É verdade que a moça gosta de música? A produção também recebeu o nome de uma música de sucesso de Milionários é Rio Sonhei com você Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não viver Tem umas curiosidades que a gente ouve sempre, a vida inteira pela estrada, né? As lendas de vocês dois, né? Vocês são lendas, né? E o lance de você cantar com a mão aqui... A mão no ouvido? Me falaram que era porque você não queria ouvir o Milionário Aí quando ele tá desse lado, eu tá Quando ele vem... Eu mudo ele Na realidade, é retorno, né? Hoje vocês não usam aqueles fones... Enfia, envia, mas a mania leva a mão da gente lá também Mas as lendas envolvendo o Zé Rico vão muito além Hoje é um dia histórico pra mim A minha vida inteira, desde a minha infância Eu ouvi dizer que o Zé Rico construiu um castelo E eu tô aqui nesse castelo O castelo do Zé Rico tá indo em fase de construção Que a gente vê, né? Ele não tem nem ideia de quantos quartos tem Está com 24 anos que eu estou construindo E ainda não terminei Tem quantos quartos? Olha, eu não tenho assim... Eu ouvi dizer que tem quase 100 É, mas eu acho que deve ser um pouquinho mais Falaram que uma cigana uma vez falou pra você Que você não podia parar de construir nunca a sua casa É verdade ou não? Não, não, não tem Então me convenha São lendas, né? São lendas Mas ali é o meu mundo Ali eu estou construindo realmente pra mim e pros meus Zé Rico quer transformar esse lugar num estúdio E seguir cantando com um parceiro milionário Mas teve um tempo também que vocês separaram, né? Três anos, né? Três anos Três anos Paramos em 91 e voltamos em 94 Sim E voltamos e estamos até aí Doido pra separar, mas não tem jeito Mas não dá certo Não, né? Mas vocês são amigos Amigos, é normal O povo fala que eles não se falam Fala que o Zé Rico usa o óculos pra não olhar na cara do milionário Nós podemos cantar a saideira aqui, nossa? Você que sabe Vamos cantar a saideira Você manda Vamos de viva? Viva a vida, vamos lá Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida Só o amor vale tudo da vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Um time Mickey Oh Boa noite Um time Tchau Tchau Tchau